A casa do joalheiro, ela está presente em todas as datas especiais. Seu Paulo, namoro, casamento, noivado, tudo eu encontro aqui, né? Encontro, inclusive esse lançamento aqui, que são as alianças em aço negro, com dois anos de garantia. Temos também alianças em aço, em prata, em alumínio, pode vir escolher seu pai. E as em ouro também são mais de 300 modelos. São 300 modelos, se você não gostou de nenhum modelo que eu tenho aqui, traga a tua imagem que eu vou fazer a cópia exata dela. E o melhor, seu Paulo, vamos falar agora, se eu trouxer o meu orçamento, o senhor cobre aqui, né? Pode trazer o teu orçamento por escrito que eu vou cobrir a tua oferta. E falando também em datas especiais, aqui você encontra os anéis de formatura para todos os cursos, né? Todos os cursos, com todas as montagens, pedras naturais ou sintéticas. E os serviços que você encontra aqui na casa do joalheiro, se eu estou com problema no meu relógio, a bateria, eu posso trocar aqui, né, seu Paulo? Pode trazer, você tem estacionamento na porta, eu troco na hora para você, você toma um café e vai sair com a hora certa. Galeria 21 Center. Loja 14, telefone 3016 5576. Casa do joalheiro. Onde seu presente é sempre uma joia. E aí E aí E aí